Música 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 Teve uma hora que teve uma foto Aí fãs que pantei do outro lado Se correndo pra caralho para cobrar Lá para ir na canega Calma Sóei aqui, a gente pegou o penal para buscar Jesus Sanja, de volta Sanja Música Música Ei, fica um dos dois aqui na frente só Fica um dos dois aqui na frente só Ei, Osani, Osani Pega essa boa, pega a boa, abaixa Isso, abaixa aí, tá bom, beleza? Cortando Aproxima, abre o time, tá bom? Sai curto Bora, aproveita Aproveita Sai de trás já Vamos 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 Passa a galinha, acho um Vamos 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 Abre o time Abre o time, sem pressa, pula, sai Esse cara aqui está mesmo, segura Ah, não, passa aí Bora Circula Fudei Fudei, né? Fudei 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 A gente tem que quebrar o ritmo mesmo, só que não pode ser lido. Pode sair daqui um pouquinho. Calma JP, caçou, vamos circular rápido. Para quem foi? Marquinhos. 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 Abre já a portela, vem abrindo, vem abrindo, vem abrindo, vem abrindo. Ataca a janela para treinar. Taca a janela, Cruster, ele vem para o teu lado. Salles entra no teu espaço, certo? Você sai, ou você vai por dentro, ou você vai por fora. Força, vem nos detalhes. Edson, Edson. Oito, oito, oito. Acabamos de falar, mano. Vamos lá! Oito! Aplausos Vamos! Vem saindo, por quê? Vai, 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 vai! Já dá um desculpa aqui rápido, né? Vem por quê lá, vai! Vem por quê lá, vai! Vem caderno na linha! Até, Pedro, até! Vida, junta! Valeu! Gol! Vamos, caramba! Bom dia! Vamos! Vai, vai! Até lá! Aplausos Vamos! 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 Vai, vai! Vamos! Vai, vai, vai! Vai! Vai, cara! Vamos lá, vamos lá Ei Ricardo, ele está aqui Ele está se entropando João 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 Quem fez gol? Fecha a volta Vai da minha Sai da minha Me bate Você fecha a volta Vai Deu cartão Deu cartão Rápido, saltou Ataca as costas muito rápido Caralho Brumou, brumou Caralho Valoriza ela agora, JP Espera o time sair de trás Gostei, gostei Vai balançando aqui O Salles e o William já estão do mesmo lado Você tem que fechar as costas aqui, senão vai abrir o meio Vai 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 훌도 Va Não vai 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 Deixa Vai Apenas uma boquinha agora. Vamos! Vamos! Bate no... Você tá duro, meu bom! Você não vê como é que tá? Se transcreve com o evangelho pra você tá te segurando. Pessoal aqui, ó. Vem, Ricardo, baixa pra gente. Provavelmente vai fazer. Oi. Aproxima o Edson. Vai, 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 vai. O melhor, tá do que nem se passa. O melhor! O melhor! O melhor! O melhor! O melhor! É a segunda que você vem buscar de frente pra bola e de costas pro jogo. O melhor! Vai, vai, vai! Ei, só um passo pra frente, Salles! Só um passo pra frente, Salles! Mais um passo pra frente! O melhor! O melhor! O melhor! O melhor! O que é? O melhor! Obrigado, obrigado, obrigado. 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai 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 Tem 2 aqui! Boa, vai! Mais um lá! Mais um lá! Mais um lá! Vem saindo, vai! Vem saindo, vai! Valeu, Edson! Valeu, Edson! Bruno! Bruno! Ei! Tira! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu! Bora, rapaz! Bora! Não esqueci! Vai, valeu! Vem corredor central, vai! Vem! 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 Isso! Vamos lá! Vem! Vai! Não esqueci! Vamos lá! Vamos lá! Tira! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai receber lá o Will. Ô Portela! Tá uma pregada? Qual o nome dele? Ô Portela! João! Sai, sai! Essa bola é a gente, a gente já dormiu e ficou pra ver. É! Bora! Calma, calma! Vai! 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 Vamos achar bem do corredor central! Vamos ver, caralho! Vai! 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 Vira! 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 Vai! Vira! 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 E só balança, calma, só balança Só balança Já tem, já tem Fazer o superamento aqui, se não ficar errado Aí, ó Corimenta, Fernanda Excelente Boa, tag é bonito Entra na hora Já encaixa lá quem está bem Já encaixa quem está bem Amarelo aí, amarelo Quinta vez Quinta vez Vai, vai, vai Vai, Murilo O que saiu da bola, velho Alguém, ó Alguém, ó Alguém, ó Alguém, ó Alguém, ó Alguém, ó Valoriza, amor E segura lá Alguém, né Vai, vai, vai Acalma, acalma Vai, vai, vai Alguém, ó E aí . 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 Ele vinha fechando também, hein, cara? Corriu, correu, correu. Corriu, correu, correu. Corriu, 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 correu. Corriu. 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 Nossa, é a nossa, é a nossa Nossa, boa bola, William Boa bola, vai de novo Boa, vai já Boa já Muito bem Isso aí Chuta Valeu 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 Cara, o briga O jogo só desse lado, vira Não, não Bruno, Bruno Bruno, Bruno Gente, só não pode ficar minha boca Vai, passa, passa, passa Vai, vira Boa, boa, boa Boa, boa Bigode, bigode Bigode Vem passando por dela Boa Taca a linha Isso Vai, Fernando Vem, vamos Eita Não pode ir lá , se abre aqui Três costas, Murilo! Vai, 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 vai! Baixa, baixa! Joga, pô! Ataca, ataca! Errei, errei, errei! Ele não vai dar! Vai, vai, vai! Aí, Murilo! Ferro, Fernando! Férreo, Férreo! Joga! Entravou! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai fechando, Fernando. Aplausos 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 E aí, saiu de trás agora, João! E aí, saiu de trás agora, vamos lá. Vira lá, vira lá, vira lá 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 Aplausos 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 Perdendo! Perdendo! Ei, pega o jogo, Trentino, embora! Aplausos Eu olhei duas pra vocês e estava de quase pra bola Sai lá, o que? Sai lá, o que? Aplausos 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 Passou, dá um passe. Para de girar com a bola. Deixa rápido no rio. Deixa rápido no rio. Ataque a bola. Ataque a bola. J.P. 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 Ataque a bola. J.P. Siga de centro. Ataque a bola. Não esquece o juiz, pega a bola, pô, vamos! E aí, aparece? Aparece? Vamos jogar! Vinte e quatro bravos! Vem! 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 Começa! Vem! Vem! Vai! Sobe! Começa! Vai! Vem! A 29! Vai! Boa! 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 Ei, Elias, vamos! Vamos na bola! Ei! Vamos! Vamos jogar aí! Vamos jogar aí! De novo! Ei! 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 Oi! Eu tenho filho! Ei! Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa.